Glória a Deus, aleluias! Meu querido e minha querida, Deus vai tirar você desta fase de angústia. Eu quero que tão somente você creia, porque a palavra do Senhor diz que, se creres, verás a glória de Deus. Jesus tinha dito isso, tanto para Marta, como também para Maria. Você conhece a história, você sabe. Marta, ela ficava em dúvida, Senhor, será que essa ressurreição é agora? Ou será que essa ressurreição é a ressurreição dos mortos, lá no futuro, lá no reino espiritual, lá na eternidade? Essa era a fé de Marta. A fé de Maria? Não, Senhor, eu creio que vai ser agora. Eu creio que Lázaro, nosso irmão, o teu melhor amigo, vai ser ressuscitado agora. É, eu creio. Como que você crê? Você crê agora? Crê à frente? Eu quero desafiar você a crer. Que Deus, Ele vai tirar você desta fase de aperto, e o Lázaro da tua vida vai ressuscitar. Qual é o Lázaro da tua vida? Eu quero que você coloque nos comentários aí. O Lázaro da minha vida é financeiro. O Lázaro da minha vida é amoroso. O Lázaro da minha vida é alguém da minha família que eu quero a libertação. Aí tu coloca o nome da pessoa. O Lázaro da minha vida é minha vida espiritual, meu ministério, eu tô assim fraco, eu tô pra baixo. Olha, não tô com vontade nem de orar. Então você está neste vídeo, nessa oração, porque Deus te trouxe. Porque eu quero orar por você. Hoje é o segundo dia desse propósito de oração, Salmos 91, junto com Salmos 46, aonde o Salmos 46 diz que o Senhor é o nosso socorro. No momento da angústia, no tempo da angústia. Porém, o Salmos 91, há uma promessa que Deus vai nos tirar desta fase de angústia. Então, muito mais do que o Senhor está contigo nesta angústia, Ele vai te tirar. Você crê? Então, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, isso, marca já o teu joinha, o teu gostei nesse vídeo aí, dá um like aí, compartilhe com pelo menos sete pessoas, que é um número profético, tá? Sete pessoas. Compartilhe aí agora, vai. Sete pessoas. Manda. E fala, entra neste vídeo aí pra Deus falar contigo. Tu vai falar desse jeito pra essa pessoa. Então, é isso daí. Eu sou o apóstolo Eliseu Lustose, e você sempre será muito bem-vindo ao meu canal. E antes de começar a orar, eu quero só reforçar o pedido de ontem. Eu pedi aqui a vocês que fossem lá no meu canal de comentários, que é o canal Mó Ideia, e assistissem um vídeo. Eu vou deixar ainda este link aqui, é o primeiro link nas descrições, está escrito pregação. Foi algumas pessoas lá eu vi, mas não foi o suficiente pra gente bater a meta lá. Pessoal, abra o vídeo, se não der pra você assistir, deixa o vídeo rolar. Ah, eu vou fazer isso quando eu for dormir à noite. Ok, deixa. Liga lá o vídeo no computador, no celular, e deixa rodando. Liga o Wi-Fi, e pra não gastar os seus dados, e deixa rolando lá, pra passar o vídeo todo, porque eu preciso dessas horas, pra gente monetizar aquele canal lá. E assim você ajuda a minha vida, o nosso ministério, e assim sucessivamente. e todos os dias eu tô postando vídeo lá. Inclusive vídeo de hoje, vai lá pra tu assistir, pra tu ver. É, eu vou falar sobre profecia, ministério profético. Pensa num vídeo top, tá? Fica acompanhando lá também, se você assim desejar. Ah, não, eu quero só participar das orações. Tá bom, então, não tem problema. Mas se puder dar essa força, de só assistir o vídeo lá, não tem problema. É só pra você assistir, e dar essa força pra gente. Tá bom? E agora, eu quero orar por você. Mas eu não quero apenas orar por você, eu quero que você ore aí também. Eu quero que você, coloque na tua mente, nos teus pensamentos, e verbalize, o milagre que você quer. E hoje, como eu disse aqui no começo, deste vídeo, desta oração, hoje é o dia do Lázaro ressuscitar, na tua vida. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu levanto a minha voz, mais uma vez, para clamar, para orar, interceder, pelo teu filho, e pela tua filha, que está nessa campanha, que está nesse propósito, de 21 dias de oração. Deus, nós aprendemos que é muito mais do que o Senhor, seu socorro no momento da angústia. Há a promessa do que o Senhor nos tira, da angústia. Senhor, e essa campanha, é justamente para isto, esta oração, é justamente para isto, para dar um basta. Chega, ó, passe, esta fase de angústia. E hoje, eu quero começar orando aqui, pela vida financeira. Essa pessoa que está passando um estreito, um aperto, um problema, na vida financeira. Tudo amarrado, tudo travado, não prospera, as portas não se abrem. Tem gente aqui, nessa campanha, ouvindo agora, essa oração, que está com a vida assim, ó, normal. Porém, não desce, glória a Deus, porque não desce, mas também não sobe. Passa ano e anos, ó, você mantém. Em nome do Senhor Jesus, você que está lá embaixo, no vermelho, ou você que se mantém, eu quero profetizar na tua vida. Se prepare, para subir degrais. Para subir degrais. Porque o Lázaro, na tua vida financeira, ele se manifesta agora. O que é o Lázaro? É a ressurreição. Tudo aquilo que traz morte financeiramente. O que é morte financeiramente para você? É dívidas? É falência? É escassez? Essa vida, na mesma? Não sobe nem desce? Deus está mudando essa fase na tua vida, hoje. para tu subir degrais de prosperidade, de conquista, de sucesso. Começa a apresentar aí o que é. Começa a falar para Deus o que é. Qual área? É uma causa judicial? Que vai fazer você subir? É uma porta de emprego? É recursos? É contrato? Comissão? Fale para Deus aí agora. Senhor, honra o teu filho e a tua filha e tira ele e ela desse momento de angústia. Deus, eu apresento também esse meu irmão, esta minha irmã, que está passando por momentos de angústia, na vida amorosa. Oro pelaqueles que estão casados. Está passando um estreito. Ixi. brigas, traição, discussão, frieza no relacionamento. Coração fechado, mente cauterizada, pessoa ferida, autoritária, ciumenta. Só o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado. Essa pessoa, meu Pai, precisa não apenas do socorro no momento da angústia, mas do Senhor tirar essa pessoa. E muitos estão assim porque são vítimas de feitiçaria, de bruxaria, de trabalhos feitos. Ou seja, toda e qualquer força espiritual que luta para destruir a vida amorosa, para amarrar, para essa pessoa não ser feliz, não dar certo com ninguém. Nós repreendemos agora e declaramos que esse mal saia e o Senhor te tira dessa angústia. Não a minha angústia na vida amorosa é não estar em relacionamento nenhum. é viver sozinho, sozinha, na solidão, na carência. Deus vai te tirar. Creia. Deus vai te tirar. E o Lázaro, na tua vida amorosa, ressuscita hoje. O teu milagre acontece agora. Lembra de Marta e Maria. Uma acreditava para agora e a outra só lá para frente. Senhor, a doença, a enfermidade, seja ela de ordem física, emocional, psicológica, que se estabeleceu na vida desse homem e desta mulher. Tira essa pessoa, Pai, deste sofrimento, sofrimento que parece que não tem fim, sofrimento que impossibilita a pessoa, limita a pessoa. Toca ele. Toca ela agora. Cura imediatamente. Meu querido e minha querida, qual é o nome dessa doença? Abra a boca aí. Fala. Pois Deus está te resgatando, está te tirando desta angústia, deste aperto. Eu estou dizendo para você que Deus está te tocando agora e está curando você. E tu vai ver que até o final desta oração, a dor, a inflamação, o nódulo, o caroço, o inchaço, o quadro clínico, o diagnóstico, vai começar a ser favorável a você e não a doença. Essa dor desaparece. O nódulo, o inchaço, vai sumir e nunca mais vai voltar. Tem pessoas aqui que a melhora vai ser gradativa. Cada dia que passar após essa oração, tu vai sentir a melhora. E cada vez que você entrar em um desses vídeos de oração e se conectar a esse rio de fé, essas águas de cura vão jorrar do seu interior. Jesus disse, se vocês crerem, do vosso interior fluirá rios de águas vivas. Recebe a tua cura, o teu milagre. Eu abençoo também a tua vida através dessa oração. no sentido da tua casa, da tua família. Essa fase de angústia, de família destruída, de filhos rebeldes, de pessoas que estão aí com duro coração, resistente ao evangelho. Você diz, apóstolo, mas todo dia a gente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. mas esse povo parece que está mais duro. Mas esse povo parece que não sente o efeito da oração. Muitas vezes, meu querido e minha querida, a gente não percebe. Mas a gente vai orando, orando, e de repente a mudança é repentina. Para quem olhar e falar assim, nossa, mudou, de repente, você vai dizer, ó, não. porque eu já estou orando, ó, há muito tempo. O efeito da oração, muitas vezes, a gente não vê. Porque a pessoa muda de repente. Eu falo isso por experiência própria minha. Eu falo isso por experiência, por acompanhar muitas pessoas. Que de repente, o filho chegou e disse para a mãe, para o pai, eu vou mudar, não quero mais isso. Mas, um dia antes, dois dias antes, uma semana antes, estava uma rebeldia terrível. Aí a pessoa chega do nada. Quando eu estava lá no mundão perdido, indo de mal a pior, buscando mais trevas, do nada, de um dia para o outro, vou sair dessa vida. Eu achava que era uma escolha minha, apenas, era uma escolha minha, mas que foi gerada também em oração. assim será a mudança dentro da tua casa, dentro da tua família. Quando tu menos perceber, Deus vai trazer surpresa para você. Quem é essa pessoa? Fale o nome dessa pessoa que Deus está resgatando lá do limbo do inferno, do lamaçal do pecado. É, das trevas densas. Ah não, mas está aprisionado em cativeiros, está quebrando agora o próprio Deus. Está quebrando esses cativeiros agora, porque Deus tem projeto, porque tem chamado, tem ministério, tem obra para ser realizada na vida dessa pessoa e através dessa pessoa. E esta fase de angústia na tua casa, na tua vida, vai passar, porque Deus, Ele é contigo, recebe, toma posse, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Minha irmã? marca o teu joinha, o teu gostei, deixe o seu like aí. O meu Instagram é arroba pastoreliseulustosa. Me segue lá, tá bom? Vai lá, primeiro link nas descrições, fixado aí, está escrito pregação, me ajude lá. Só assista o vídeo todo, deixa rolando lá. Como não está monetizado, não vai nem aparecer anúncio. Liga lá e deixa o vídeo rolar. tá bom? Mas se quiser ouvir a pregação, a pregação é top, tá? É. Então me dê essa força aí. Amanhã, nós estamos mais um dia aí, orando e apresentando a tua vida. Deus vai te honrar poderosamente nessa campanha. Fique com Deus, um forte abraço e um beijo no seu coração. Até amanhã. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62-984-93-3100. É celular. Pix Banco do Brasil, pastoreliseulustosa2-gmail.com Pix Caixa Econômica Federal, pastoreliseulustosa-gmail.com ou através das contas bancárias. Banco Bradesco, agência, 3756, conta corrente, 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência, 3656, dígito 0, conta corrente, 30384, dígito 4. em nome do Eliseu Lustosa, da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência, 1009, conta corrente, 3676, 0, dígito 5. Conta poupança, da Caixa Econômica Federal, agência, 1009, conto a poupança, 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa, arroba gmail, ponto com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Esther Union, ou pelo PayPal, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp, 5562-984-93-3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição, e que Deus te abençoe. atribui. . Obrigado.